Não tira, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira selfie comigo, bebê, porque eu sou forageiro Coisa que eu gosto muito é de comer xereque em plantão troca-tiro Eu jogo sujo com elas porque sei que ela não joga limpo Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca, que ela não tinha provado antes Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca, que nunca tinha provado antes Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca, que ela não tinha provado antes Senta na pica de traficante, tô traficante Ele é marginal, é marginal Ele é marginal, é marginal Não tira, não tira, não tira, não tira, não tira, não tira selfie comigo, bebê, porque eu sou forageiro Coisa que eu gosto muito é de comer xereque em plantão troca-tiro Eu jogo sujo com elas porque sei que ela não joga limpo Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca, que ela não tinha provado antes Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Saboreou o sabor da piroca, que nunca tinha provado antes Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Senta na pica de traficante, muito mais louco do que o defante Transcrição e Legendas Pedro Negri